Música Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o trabalho levou Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Desde miúdo eu não sei de outra coisa no mundo A não ser trabalhar, cortei cana, sei quase tudo de horta Mas nunca parei pra brincar, trabalho bem mais que o senhor Doutor, tua toga pra mim é conforto Doutor, tua toga pra mim é conforto Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o trabalho levou Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Fui crescendo e aprendendo os direitos da vida De um trabalhador, meu trabalho deixou de ser explorado Doutor Mas nunca parei pra brincar, trabalho bem mais que o senhor Doutor Doutor, teu terno pra mim é conforto Doutor, o teu terno pra mim é conforto Doutor, teu jaleco pra mim é conforto Doutor, teu jaleco pra mim é conforto Doutor, teu salário pra mim é puro conforto Doutor, teu salário pra mim é conforto Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Trabalho, trabalhança, cadê a minha infância? Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Ontem mesmo fui criança, o tempo voou Trabalho, trabalhança, trabalho, trabalhança Trabalho, trabalhança, trabalho, trabalhança Parabéns Alberto pelo trabalho, a gente deseja sucesso aí no futuro, na sua carreira E agradecemos aqui a sua participação no programa Trabalho Legal Eu que agradeço pelo convite, né? Participar do programa e também o convite que comprou a música sobre o trabalho Com tema livre, aí eu escolhi o tema trabalho infantil Eu agradeço por esse desafio mesmo Eu acho que todo músico deve topar Porque a música ficou tão bacana que eu vou acabar gravando no próximo disco E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Ah, basta acessar o site www.albertosalgado.com.br Ou buscar pelo Facebook, Alberto Salgado Tem a página lá E também pelo telefone 61-8467-2837 61-8467-2837 Então é isso O quadro Agenda Cultural de hoje fica por aqui E a gente volta aos estúdios com você, Rafael E a gente volta aos estúdios com você, Rafael E aí